Bom dia pessoal, sou o Marcos aqui da Surf Drone Bertioga, vamos lá para mais um vídeo. Bom dia pessoal, tudo bom? Estamos aí hoje com a mini lancha. Vamos lá rapaziada, esse é o Neguinho, veio hoje comigo aí para a gente fazer a estreia aqui da mini lancha, que é a nova lanchinha aqui do canal, agora a gente vai poder acessar esses picos assim pessoal, confere aí. A lanchinha não é a nossa, que a gente comprou, o casco é o mesmo que o nosso pessoal, esse casco aqui é lá do mecânico Bruno, mandar um abraço lá para o mecânico Bruno lá do São Rafael. Quem emprestou para nós o casco dele, que é novinho, para a gente testar o kit. E vamos lá pessoal, se prepara aí para muita aventura aí com a mini lancha, não é não Anderson? Hoje vai ter, hoje muita aventura, vamos andar rápido, acelerando. Beleza pessoal, fica com nós aí, vamos lá, aventura. E vamos lá, vamos lá. Uhul, vamos rachar! Vai, Neguinho! Tá bom, vem aqui! Tá com a pau, tá com a pau! Ficou pra trás! Meu Deus, Neguinho! Jesus, vamos lá! Uhul! Abertura 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 Nossa linda cidade Olha só que top Vamos lá, deixe seu comentário Comenta aí qual é a praia que você quer que a gente vai E aí galera, vamos lá Começou O balinho neguinho, olha que lindo Aí galera, olha o balinho Calma filhinho Olha o balão Aí pessoal, vamos soltar o bichinho Que esse aqui cresce, fica grandão O balinho aqui no Rio de Tapanhaú Vai lá, Brutão Uhul A era